Tu ficaste com eles até a morte do grande oteto? É, eu vim pra cá em 92. Minha mãe já tinha separado o papai. E foi a última vez que eu falei com ele. Foi pra comunicar o nascimento da minha filha, da Rebeca, minha filha mais velha. E ele comentou o seguinte. Orson, eu tô na luta de novo, o cinema brasileiro tá de volta, eu tenho que tá nessa. Tu sabe que eu gosto disso e tal, tal, tal. Eu tô indo pro Festival de Brasília, vão fazer uma homenagem pra mim, pro Nelson Pereira em Paris. E eu tô nessa, eu tô indo. Sebastião Prata, o grande otelo, tinha 78 anos e vivia um dos melhores momentos da carreira. Homenageado especial do Festival de Brasília, do cinema brasileiro, o ator aproveitou a vinda à cidade para autografar o livro de poesias Bom Dia Amanhã. A expressão mais recente da arte de grande otelo, a poesia, fica registrada nesse trecho em que ele fala da vida. Se a vida parasse, talvez fosse possível sofrer menos. Mas como? A vida não parou não, moço. Caminhou sempre junto com a gente. Se a gente não caminhar com ela, ela, a vida, se dá mal. E foi a última vez que eu falei com ele. E ele foi realmente pro Festival de Brasília e foi pra Paris, onde ele veio falecer. Mas o papai morreu fazendo o que sempre quis fazer, sempre sonhou fazer e sempre fez. E fez com realmente maestria, que foi trabalhar, atuando e morreu assim. E ele não tentou te seduzir, nem ele, nem a tua mãe, te seduzir pra carreira? Não, muito pelo contrário. Isso assim, afaste-se, né? Porque é uma coisa as pessoas verem assim, o mundo da revista, dos meios de comunicação, que ficam glamourizando a vida do ator. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Isso é pra poucas pessoas. Quer dizer, o estrelato, reconhecimento e ser um ator do porte do hotel, por favor, né? O cara tem que trabalhar muito, né? Então, não era. Realmente, eu via que mesmo sendo um grande hotel, as dificuldades se tinha pra conseguir um trabalho, pra fechar coisas, às vezes pra pagar contas, coisas do dia a dia, né? A dificuldade. Não, eu não quero isso pra mim. Apesar de ser muito interessante ter convivido com pessoas maravilhosas, que acrescentaram muito, que são referências, enfim. Mas, não é pra mim. Por outro lado, eu fui pra uma área que eu acho que tem tudo a ver com o grande hotelo. Porque o papai adorava a história. Então, poxa, eu me sinto muito influenciado por ele nesse aspecto. Não foi nas artes, mas foi em um outro... E o professor, de certa forma, sobe num palco, né? Não deixa de ser um ator também. É um ator, sobe no palco, tem um refletor só nele, tá? Mas tu não tá dando aula hoje em escola. Tu estás nesse círculo operário. E não é uma escola tradicional, é outro tipo de coisa, outro tipo de trabalho. É um outro tipo de trabalho. É um outro tipo de trabalho, mas que dialoga com a minha trajetória. Que trabalho é esse? Eu trabalho numa casa de semi-liberdade. Com jovens que, enfim, estão cumprindo medida. E que, por um azar da vida, né? E da constituição dessa sociedade que aí está, esses meninos acabaram, enfim, entrando por um caminho do crime. Mas o CASEME, que é essa entidade que eu tô trabalhando, que faz parte do COOL, tá ali pra superar a ideia do vigiar e punir lá do Foucault. Não é essa a ideia. A proposta é humanizar. Então a proposta é a educação e fazer com que esses jovens não percam a coragem deles. É essa coragem que a gente precisa. Mas que eles possam dialogar de uma outra maneira. Com esse espírito corajoso de enfrentamento à injustiça, mas de uma outra maneira. E dialogando de uma outra forma. E é isso que nós fazemos lá. Mostrar que existe uma outra forma de diálogo com a realidade. São Crianças, é um departamento da fase lá de São Leopoldo. Isso, eles terceirizam, eles fazem editais e tal. E aí, agora foi renovado até, por sinal. E a nossa casa é a referência no estado do Rio Grande do Sul. Opa! Eu tenho um orgulho de trabalhar lá. E vem cá, e que tipo de recursos... Eu quero falar sobre isso no próximo segmento. Que tipo de recursos de assistência, de acompanhamento, vocês da casa têm para esse tipo de trabalho com os jovens. Me fala sobre isso daqui a pouquinho. Tá certo. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com Orson Soares. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico. Primeirapessoa.tv.com.br Ou pelo nosso telefone. 32 30 28 35 Orson, tu estás trabalhando agora com crianças, adolescentes. Adolescentes. Da fase. Tu chama numa casa de semiliberdade. Sim. Semiliberdade. E eu quero saber, assim, que recursos vocês têm para esse tipo de trabalho. Que é uma coisa bem complicada, né? É, eu acho que a casa, né, ali, o nosso programa, ele oferece espaços de formação, né, discussão sobre como atuar, né, qual é a proposta da entidade, que relação você tem que ter com esses jovens, né, porque são seres humanos. Eles já foram condenados, já foi dada uma sentença. Não estou lá para repetir, dar uma sentença ou repetir um discurso que hoje está muito em moda, que é a redução da maioridade penal. Não é isso que vai resolver o problema desses meninos. Mas sim uma condição social justa, aonde os pais possam se desenvolver e possam ter condições de desenvolver e educar essas crianças da melhor maneira possível. E eles vão voltar para essa sociedade injusta. Como é que vocês estão preparando para esse reingresso na sociedade que vai estimulá-lo de novo à infração? Pois é, eu acho que é mostrar aquilo que eu tinha te falado, que existem outras formas de diálogo. Existem outros caminhos que você pode pegar. Nós temos um caso hoje que o grupo que está hoje na casa é um grupo que trabalha, né, que tem família e que estuda. E um dos meninos hoje está na universidade, está fazendo direito, tem o profissional. Então, quer dizer, nós temos aí um trabalho de acompanhamento que eu acho que é exitoso. É evidente que alguns vão voltar, sabe, até porque de repente não tem lá a estrutura familiar, entendeu, que vai dar prosseguimento ao trabalho que nós já vimos desenvolvendo, né. Vocês têm cursos técnicos, vocês preparam para algum tipo de atividade saindo de lá? Nós encaminhamos, nós temos parcerias, nós estabelecemos parcerias, nós encaminhamos, nós temos uma relação muito próxima com as entidades e escolas, principalmente as escolas, né, que foi uma barreira que nós conseguimos aí transpor, porque havia uma dificuldade em aceitar esses meninos nos bancos escolares, né, e hoje não. Hoje nós temos isso muito tranquilo, essa é uma relação tranquila e que hoje os meninos, a maioria está estudando. Isso é muito bom, né, e a partir daí, é claro, também tem um trabalho que é conjugado, né, que é o casa, escola, então, e família, né. Isso é importante. Quem é que mantém esse círculo? O círculo operário, ele se autossustenta, né, tem há 77 anos eles existem, né, trabalhando dentro das perspectivas, né, de sociedade de ajuda a trabalhadores, né. E claro, com um viés religioso também, né, porque a ideia de círculo, né, já tem uma ideia também religiosa aí, né, e ali em São Leopoldo, o Col, que é o círculo operário leopoldense, então, tem 77 anos já. Tem alguns imóveis, enfim, um patrimônio em qual esses imóveis também giram, mantém outros programas. E tu estás nesse círculo por decisão tua, por opção? Eu fui convidado e tinha uma outra opção de trabalho, tá, e eu gosto dos desafios, e eu acho que eu dialogo muito bem com a juventude, eu disse, não, esse é o meu espaço, tá, e esses meninos, porque vem de uma situação difícil, vem de uma situação da periferia, que eu conheço bem, vem de uma situação, assim, desse universo do crime, enfim, com pessoas que eu já dialoguei muito lá no passado, né, porque a gente tem trânsito com essa ideia de ser professor, enfim, a gente acaba transitando diversos espaços, né, e então, eu achei, esse espaço é o meu, né, eu acho que não tem remuneração que pague o trabalho que está sendo feito lá. E tu já moravas em São Leopoldo? Já, já. Aliás, tem dois momentos na minha vida em São Leopoldo, um na época da universidade, né, que foi a época que eu concorri, enfim, a vereador, e depois a época que eu comecei a trabalhar no contrato emergencial numa escola do Estado em São Leopoldo, aí eu mudei novamente pra São Leopoldo, eu tô lá, né. Pois é, quando eu me candidatei, né, tu escolheu o seu Partido Comunista, como é que foi essa tua ligação, como é que é essa tua ligação com o Partido Comunista? Bom, hoje o nosso casamento tá assim, eu tô meio afastado, mas tu sabe que é, enfim, cara, até tentou dialogar com outras forças, mas amor antigo, é, enfim, não dá pra ir pra outras forças, porque, enfim, eu acredito que o socialismo, acredito que tudo aquilo que eu aprendi no PCB ainda é válido. A minha relação com o Partido Comunista, ela começa no Rio de Janeiro, tem muito a ver com a relação de casa, porque a minha mãe dizia assim, o que se fala aqui dentro, não se diz lá fora, eram tempos difíceis, e eu não sabia que a minha mãe tava reorganizando o PCB. Então, havia reuniões, e muita gente, muito comunista famoso aparecia lá em casa, né, e tinha reuniões, enfim, de reorganização e articulação do Partido. Mas não foi isso que me aproximou do PCB. Foi o fato de eu viver na Zona Sul do Janeiro, na Gávea, um bairro maravilhoso, um bairro que é considerado o bairro cultural da cidade, vivendo uma vida, enfim, eu acho que tranquila, né, com tudo na mão, e ir perto, ter a favela da Rocinha. Essa contradição eu nunca entendi. Isso com 13 anos, eu tava tentando entender, mas como é que pode, se aquelas pessoas que tem boca, nariz, não é, irmão, são gente, e eu sou gente também, todo mundo é gente aqui, a gente tá vivendo, né, uns com tanto e a maioria com pouquinho, como é que é isso? Sabe aquela pergunta que te move uma vida toda? Então ela vem, veio aos 13 anos. Aí a escola me ajudou, na aula de geografia, numa época eu tava matando aula, queria saber de praia, namorar, essa coisa toda aí, o que foi muito bom, mas nesse dia que eu resolvi aparecer na escola, era o sistema socioeconômico, a aula de geografia, e a professora, aqui ó, capitalismo, exploração do homem pelo homem, pelo homem cria desigualdade, socialismo, e eu falei, bom, eu vou me juntar com esses caras aqui, a partir de hoje eu sou comunista, por decisão, assim ó, se é pra acabar com a exploração, com essa desigualdade, então eu tô com essa gente aí. E aí, ela começou, né, esse envolvimento e tal, mas como eu já havia falado, a minha mãe descobriu que eu matava a aula, então ela me exilou aqui no Rio Grande do Sul por um ano e meio, você vai ficar com a sua avó. E aqui eu tive contato com algumas organizações de esquerda, e depois de volta ao Rio de Janeiro, então eu acabei me filiando, foi no PCB, participando da campanha pra presidente do Roberto Freire, e depois do Lula, né. E o teu pai, em termos políticos? Papai já veio de uma tradição do trabalhismo, né, o papai não é gaúcho porque, eu não sei porquê, porque ele tem um amor muito grande pelo Rio Grande do Sul, e aí coloca a gauchada lá com João Goulart, com Brizola, com Getúlio principalmente, né, muito amigo do Getúlio, e é claro que isso tem a ver com a defesa do cinema nacional, e é o discurso nacionalista, não é óbvio que o pai, então, vai ingressar as fileiras do PTB, né, com essa ideia, é por aqui que o cinema nacional vai poder caminhar com uma certa tranquilidade, né, contra a sanha de Hollywood. Então, e o papai, então, dialogava com essas forças, né, o antigo trabalhismo. Então, o papai tem uma relação muito forte com esse pessoal, né, que é a social-democracia, né. O teu pai foi um negro raro no cinema brasileiro, né. Eu acho que era o único. Muita gente não tem conhecimento disso. Houve no Brasil uma companhia negra de revistas. Galã, o Chansonnier Negro, a primeira atriz, cantora negra, que era a Rosa Negra, os cômicos negros, que era o Mingote, o Oswaldo Viana, o maestro era o Pixinguinha. Essa companhia foi assistida até pelo próprio Mário de Andrade. Ele era o que se destacou, né. Como protagonista, o Otelo foi o primeiro, né. O Otelo aparece como o primeiro. E de 35 até praticamente quase o fim da vida dele, ele não parou de fazer cinema. Sempre referência. Pois é, e a questão dele com o negro, como é que era? Pois é, sabe que eu cheguei a ver coisas, depoimentos do Otelo que diziam que o movimento negro não entendia muito bem, que, enfim, tiravam ele para não militante. O que não é verdade. Não é verdade. Por quê? O Otelo, ele tinha uma outra forma de, enfim, de trafegar. Como eu falei, né, ele tinha que achar as brechas e ir se colocando nesses espaços. E dali, então, fazer, né, com que outros também viessem. E o Otelo, ele é um cara que muitas vezes tem uma época dele de articulista que ele vai comprar brigas via jornal. Vai dar respostas, assim. Um caso. Alguém escreveu sobre empregadas domésticas. Note que empregadas domésticas, naquela época em que ele escreveu, a maioria eram negras. Ele, então, toma a defesa das empregadas domésticas e vai falando, né, da questão dessa qualificação do trabalho e não sei o que mais. Mas elas que prestam tanto serviço, que colocam a comida na sua mesa e tal, dando respostas. Então, o pai tinha formas de fazer a sua luta que eram muito interessantes. E, é claro, nesse caderno que eu te falei, aparece um outro escrito. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.